Oi gurias, tudo bem? Hoje a gente vai decorar a semana do dia 20 ao 26 de abril. Vamos fazer um planeje comigo aqui no YouTube e espero que vocês gostem. Eu fico meio envergonhada de fazer vídeo de planeje comigo porque eu demoro muito, mas se eu achar que vai demorar eu coloco aquele acelerar básico, tá bom? E se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda para ajudar a gente a aumentar o número de inscritos e no futuro poder monetizar o canal, certo? Então vamos começar. Vou retirar as páginas. Pronto. E a gente vai usar o livrinho do Squad Live, que foi meu primeiro livrinho da Happy Planner. Ele tá bem acabadinho já e usei bastante adesivos dele. Tem páginas que não tem mais nada até. Vou mostrar para vocês. Ó. Esse aqui tá vazio. Que eu usei muito mesmo, gente. Tem bastante coisa ainda, mas os do outono eu guardei para usar esse ano. Então vamos lá. Vou colocar aqui do ladinho. E vou fazer aqui junto com vocês. Estou enxergando tudo, quase tudo, né? A minha câmera ainda tá num lugar um pouco ruim para o enquadramento, mas a gente vai se acertando. Gostei bastante desse verde aqui. Eu queria fazer alguma coisa combinando com ele. aqui. Então vamos ver. Estou pensando aqui junto com vocês, tá, gente? Não. Eu não pré-planejo o meu... As minhas decorações. Eu faço aqui junto com vocês. Vamos colocar esse... Vamos colocar esse... Na segunda. Assim. Eu quero botar um na terça. Grandinho. Ali não vai ficar bom. Vamos botar aqui, então. Aqui já tem aquele laranja lá. Gente, o telefone tocou. Eu tive que atender aqui, tá? Mas, continuando, então. Colei esse adesivo grande aqui embaixo para esconder aonde dizia notas. Certo? Eu quero botar uma caixa aqui na terça. E eu pensei em fazer ele todo em tons de laranja e verde. O que vocês acham? Vamos colocar uns... Vamos colocar uns... check list vocês grudam adesivos na mão que nem eu me contem se eu sou a única ou diferentona vocês fazem também que o meio da decoração eu saio colando os adesivos na na mão assim gente e acho super normal nada louco cada um com a sua loucura né e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. E esse aqui, aqui embaixo, de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.